Condenado por assalto a mão armada, Eli foi beneficiado pelo regime semiaberto no final de 2009. Por meio da Fundação de Amparo ao Preso, conseguiu um trabalho no Ministério da Justiça, onde dá expediente de segunda a sexta, oito horas por dia. Ganha pouco mais de 300 reais, vale transporte e vale refeição. Além disso, custa gestão em recursos humanos na faculdade do Senac. Ele reconhece a chance que teve. Quando eu saí em novembro, eu não tinha nem base como eu poderia fazer para arrumar um emprego. Porque quando é um ser humano normal, é difícil arrumar um emprego. E quando você torna um apenado, se torna mais difícil ainda. Quando eu descobri esse convênio da FUNAP com o Ministério da Justiça, eu me agradei, eu fui admitido. E é muito importante na minha vida ver, engrandecer e agregar os valores aqui que eu quero ainda. Segundo o Ministério da Justiça, em dezembro de 2009, 16 mil presos desenvolviam algum tipo de trabalho externo. O maior número de oportunidades vinha da iniciativa privada. 8.423 vagas. O artesanato empregou 2.811 presidiários. E a parceria com órgãos públicos beneficiou, com o trabalho fora das prisões, 2.669 detentos. Mas nem todos têm a mesma oportunidade. Presídios superlotados, lentidão na construção de novas penitenciárias, tempo orcioso dos presos na cadeia. De um modo geral, essa é a realidade do cumprimento de penas no Brasil. O Senado examina projetos que tratam da reinserção do preso na sociedade. O propósito é um só, proporcionar condições para que quem passe por aqui não venha outra vez para cá. Uma das propostas incentiva o preso a estudar em troca de redução da pena. O texto muda a lei de execução penal para garantir dois dias a menos na prisão para cada cinco dias de estudo. Hoje, a lei já permite reduzir a pena por meio do trabalho. E algumas penitenciárias já adotam o mesmo benefício para quem estuda. O projeto vai transformar esta prática em lei federal. E como forma de estimular a contratação de ex-presidiários e de presos em regime semiaberto, um outro projeto foca nas empresas. Elas terão incentivos fiscais se empregarem egressos do sistema prisional. Ele vai ter um empregado e não vai precisar recolher os tributos sociais relativos a esse empregado. Então, é uma ajuda que ele está dando, que ele está tendo do governo. E o governo também sai ganhando, porque senão esse suposto empregado, que poderia ser empregado, ele não tendo essa oportunidade, ele vai voltar para o crime e vai voltar para a prisão. Na penitenciária da Papuda, em Brasília, a ordem é manter a segurança e a tranquilidade. E investir em opções de estudo e trabalho para os detentos. Eles fazem pães, móveis, consertos e reparos. Com as atividades, ocupam o tempo, aprendem um ofício e ainda tem o benefício da redução da pena. Para o diretor-geral do presídio, os projetos que estão sendo analisados pelos senadores são positivos. Projetos e iniciativas desta natureza, elas refletem de maneira muito positiva na massa carcerária, de maneira geral, propiciando uma perspectiva de reinserção efetivamente concreta. E o preso, então, ele passa a ter um objetivo mais claro para seu futuro posterior à execução da pena. Ele saindo da cadeia, arrumando o emprego, a grande possibilidade de que ele trabalhe, de que tenha uma vida produtiva, né? E que ele não volte sempre dentro daquela ideia de evitar que se cometam mais...